Quero seu corpo molhado com meu, te falo de novo Gata real aqui dentro da escola eu já tava de olho Cê queria grota a base ou na mura E agora depois de uma cota cê me quer de novo Fecha comigo uma carne com sal Ela um par de peito e uma coxa legal Essa fala, ela me disse que quer meu período de natal Gata real aqui que quer meu período de natal Gata real aqui que quer que quer meu período de natal More gata real aqui que quer meu período de natal Ouê tu gai meu filho zenith tu Gai meu filho zenith tu